Música No mundo a gente chora de tristeza No mundo a gente briga não chorar O mundo não conhece o que é paz É um lindo país onde existe o amor Ele não há guerra e nem dor É um lindo país onde existe o amor Ele não há guerra e nem dor Música No mundo a gente crê no Salvador É um lindo país onde existe o amor Ele não há guerra e nem dor É um lindo país onde existe o amor Ele não há guerra e nem dor Ele não há guerra e nem dor É um lindo país onde existe o amor